E aí galera, começando mais um vídeo e hoje eu estou na Avenida Paulista, gente Gente, e hoje eu vim mostrar algumas coisas aqui pra vocês Como essa avenida lá atrás, né, que não tem muita coisa Esse parque aqui que eu tô, que eu tô aqui, né, nesse parque que é verde, como vocês estão vendo E aí eu vim gravar uns negocinhos aqui pra vocês, bem rapidinho mesmo E gente, esse parque é onde você vê a natureza, como a natureza é viva Mesmo em São Paulo, tendo poluições, tendo muito trânsito E esse parque aqui é bem verde, como vocês vão ver no vlog E gente, ele fica na Avenida Paulista, mais ou menos assim, sabe Mas gente, é muito legal, olha assim, gente, é bem verde mesmo E gente, esse parque é localizado na frente do MASP, que é, sabe, na Avenida Paulista Tipo, você anda bastante, porque a Avenida Paulista é gigante É uns 30, 40km e é muito grande, galera, sério Mas é muito gostoso de andar, sério E gente, tem um parquinho aqui pra criança brincar, sabe, as crianças aí Mas gente, eu encontrei várias aranhas aqui, sério, várias aranhas E grandes, não é aquelas pequenininhas não, sabe Sério, gente, é que eu não sei se tem mais uma aqui pra mim mostrar pra vocês Mas a aranha é muito grande, te juro A Avenida Paulista, mais gente, é muito legal E agora galera, a gente vai embora do parque Mas galera, se você gostou do vídeo Já deixa o like aí E se vocês querem que eu volte aqui na Avenida Paulista um dia Porque não é todo dia que eu posso vir Nem todo mês Mas galera, vamos deixar muito like no vídeo Compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos E também comenta aí se você gostou do vídeo Então é isso e tchau